No final do século XVIII, os chassidim foram fortemente condenados por seus oponentes, conhecidos como misnagdins, que significa literalmente oponentes, liderados pelo Vilna Gaon quem queimou livros assídicos. Esses judeus anti-chassídicos se opunham tão violentamente aos chassidim que denunciavam às vezes seus rebes ao governo czarista antissemita sob falsas acusações, incluindo subversão, espionagem e traição. Difere de outras formas de prática judaica porque é organizada em grupos chamados dinastias chassídicas, governados por rabinos cuja liderança é herdada nas famílias. O rabino governante de cada grupo é considerado um tzadik e justo, visto como um intermediário entre os humanos e Deus, já ao contrário do ponto de vista judaico comum, em que os indivíduos têm uma relação direta com Deus sem intermediário. Este líder rabino pereditário é chamado de Rebe ou Admorto. Analisaremos evidências linguísticas textuais que apontam para um fato já bastante evidente para os críticos literários, a de que nenhuma sociedade ou cultura se desenvolve de maneira isolada, mas todas sofrem influência de outras mais preeminentes. Conheceremos, nesta lição, como foram os grupos e indivíduos judaicos que exerceram papel importante neste desenvolvimento histórico. O movimento chassídico surgiu no século XVIII em reação à violência física externa e aos distúrbios espirituais internos que atingiram os judeus da Europa Oriental nas gerações anteriores, especialmente os massacres de judeus pelas forças de Kionis em 1648 e o colapso do auto-proclamado Messias Sábio Batais em 1666. O chassidismo desenvolveu na primeira metade do século XVIII na Europa Oriental, em reação ao judaísmo legalista intelectualizado, pelo rabino Israel Ben-Huriezer, um místico, um reino, e chama o mais conhecido como Baal Shinto, significando o mestre do bom nome, ou pela abreviação Beis. Veremos como a história cultural, política e filosófica de qualquer povo está inserida no seu período histórico. O Baal Shintov morreu em 1760 e foi sucedido como líder do chassidim por Dovber de Meseritic, conhecido como Maggid, espregador, ou de Meseritic, um rabino com formação acadêmica tradicional que colocou o acidismo em uma base mais tradicionalmente erudita e enviou seus seguidores pela Europa Oriental, espalhando amplamente o acidismo. Aqui no curso de Liad, você tem acesso a uma visão mais universal dos princípios cabalísticos e não a sua interpretação dogmática, veremos que a epistemologia nos liberta, mas o dogma nos torna escravos de nós mesmos. Vamos lá! Assim, então, boa tarde a todos os telizes. Nessa aula número 5, a Kabbalah e a linguagem dos ramos, nós iremos conhecer exatamente o que ocorreu com os movimentos, as influências, os cismas, as seitas judaicas ou as ramificações judaicas, filosóficas de pensamento e orientação diferente, que surgiram na Europa, na Idade Média. Nós estamos aí mencionando Maimonides, Eleazar de Worms e muitos outros, Rosenthal e outros mais, que contribuíram exatamente com a formação do que nós conhecemos como Kabbalah, todo o misticismo, a linguagem da Merkava, a linguagem Bereshit e assim por diante. E nós iremos aprender, nessa lição de hoje, uma grande contribuição que é desconsiderada na história da Kabbalah, que é a contribuição islâmica. Ou seja, aquilo que o Islã herdou do judaísmo, ele retornou mais tarde, na Idade Média, através do misticismo sufi. O misticismo sufi gerou até movimentos kabbalistas judeus, que eram mais parecidos com o Islã do que com o judaísmo. Isso mostra para nós que essa dicotomia, ou essa divisão que existe entre islâmicos e judeus, essa suposta divisão, que é uma criação política do nosso tempo, não reflete a história do verdadeiro judaísmo, não reflete a história do verdadeiro Islã, mas existe uma conexão intelectual, principalmente entre os seus mais iluminados proponentes. Nós iremos observar hoje que Maimonides trabalhou para os islâmicos, e este homem influenciou mais tarde a quem nós conhecemos como Espinosa. Espinosa, com a sua obra ética, só pode ser entendida de forma correta se nós considerarmos o guia dos perplexos, composta por Maimonides durante o período islâmico. Um abraço para vocês e vamos na sequência. Assim pessoal, aula número 5, movimentos racídicos na Europa e no Egito. Nós iremos saber o que significam essas palavras, nós iremos abordar cada aula de acordo com os temas, de acordo com os tópicos, de acordo com a terminologia que é usada na cabala. Os movimentos racídicos que surgiram especialmente na Europa, no leste da Europa, na Ucrânia, na Tchecoslováquia, na Polônia e assim por diante, e até a Alemanha, na Hungria e assim por diante. E nós iremos também considerar a relação que existia desses grupos com o Egito. Ou seja, sabe-se, todos nós sabemos, que Ataná diz que Moixé saiu do Egito. Então, os grandes pensadores e filósofos que existiram no judaísmo há muito tempo, como o Filo de Alexandria e até o próprio Flávio José, que existiu em Israel no segundo século, há dois mil anos atrás, existia uma concordância, existia um link, uma ligação, que nós não podemos deixar de lado e não podemos desconsiderar, porque senão o nosso conceito do que é a cabala pode não refletir a realidade, mas pode refletir, sim, um pensamento específico de uma ramificação, de um grupo dogmático. E como nós sabemos, o dogma aqui para nós não é o ponto mais forte, não é o ponto mais importante, mas sim a epistemologia. Ou seja, olharmos para a cabala como sendo uma filosofia e assim nós entendermos as discussões profundas que houveram entre esses grandes homens, como Maimondes e outros mais. Então nós iremos hoje considerar exatamente a aula número 5, os movimentos racídicos na Europa e no Egito. Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns dos temas, como o Hassidim, quando você vê os movimentos racídicos, vem da palavra hebraica Hassid, que é Hassidim. Vamos observar no Salmo 104, Davi mencionando essa palavra, no Salmo 1 e assim por diante. Então, Hassidim é o plural, nós temos aqui a forma plural, plural, que tem uma forma dual primeiro, quem está estudando hebraico sabe disso, e tem a partir do número 3, mais de 3 entidades, ele passa para a forma plural. Antes de 3 entidades, 2 entidades, ele tem a forma dual. Essa é a verdadeira história dos termos hebraicos, das terminações, dos sufixos. Então, Hassidim é o nome nativo que indica o movimento do judaísmo Haredi e Askenazi, que dá ênfase à alegria religiosa. Ou seja, estes homens encontram prazer no êxtase, na música, na dança, na alegria. Eles não são um grupo de pessoas mortificadas, entristecidas, depressivas. Não. Essa imagem não existe no judaísmo. O judaísmo Hassidim é um movimento que vai trazer de volta, vai tentar resgatar o melhor do ser humano, da melhor forma possível. E dependendo também da compreensão de cada um desses movimentos. Sadiq, da onde vem a palavra Sadeqe ou Sadiqim, é o rabino governante de cada grupo, e é considerado como Sadiq, ou seja, justo, de palavra que surge de Zedek, que é o planeta Júpiter, que na antiga mitologia cananeia, dentro da Bíblia, representa o deus Baal, o deus dos trovões, da trovoada, porque Júpiter tem essa característica. Então, vocês observem que existe todo um apanhado de estilo literário, de gênero literário, mitologia, poesia e assim por diante, prosódia, todos os elementos que fazem com que a leitura da Taná se torne um ato altamente educado, altamente elaborado. Então, visto que com os intermediários entre os homens e deus. Esses homens eram vistos como sendo intermediários entre homens e deus. Esse é um desenvolvimento particular do judaísmo, não representa todo o judaísmo. Vamos observar que existem os caraítas, existem os samaritanos, existem vários grupos diferentes, muitos deles até discordam entre si fortemente. Existe até um certo desdém, um certo ódio um pelo outro. Então, vocês observam que quando a gente fala de judaísmo, a gente não está parando para pensar que o judaísmo é sim uma grande árvore com vários ramos. Então, aqui nós temos Havot, Halelevot, que é a literatura que foi produzida na Idade Média e que teve uma influência direta. Nós temos aqui na nossa Biblioteca Gilead, esta obra em original, em hebraico, no diretório em hebraico, que nós vamos mais tarde abordar com mais clareza, com mais detalhes para aqueles que não têm a leitura do hebraico, por enquanto. Então, aqui você tem Makor Haim, Makor Haim, poemas do Salomão, Ibn Gabirol, contemporâneo de Bahia. Vocês vão perceber que Bahia, da onde surge o nome do nosso estado, Bahia, no Brasil, era um dos grandes intelectuais do judaísmo. Evidenciam sua espiritualidade mística, saturados do espírito neoplatonista. Nós vamos observar, como sempre fizemos aqui no canal Gilead, no nosso curso, afirmando que a Kabbalah tem elementos do neoplatonismo e, consequentemente, do platonismo, que é a doutrina pura de Platão. Qual é a diferença do platonismo para o neoplatonismo? É que o platonismo é a doutrina pura de Platão, ou seja, a epistemologia filosófica de Platão, que mais tarde se tornou doutrina. E o neoplatonismo são os exegetas, são aqueles que não viram necessidade de irem além do que Platão dizia. Então, eles nada mais fizeram do que interpretar Platão da melhor forma possível. Para eles era impossível falar mais do que Platão já havia dito, através de Sócrates, através dos diálogos, através do Fédon, do Faedro, através da República, do Titeto e assim por diante. Da apologia, apologia em grego, o banquete. O banquete é um dos diálogos de Platão mais importantes porque ele vai definir o que é o amor. Por que nós podemos dizer que o amor não é encontrado em outra pessoa? O amor é algo que está dentro de nós e que nós atribuímos a outra pessoa. Esse problema tem que ser resolvido na sua essência, dentro de nós. E é isso que o judaísmo vai nos ensinar a partir desse período medieval, com todo o seu artefato de conhecimento. Nós temos aqui a literatura rabínica islâmica, por incrível que pareça, vocês vão saber qual é. Que é a Kifayat al-Abidim, Abraão bem Moisés bem Mayom, 1237. Obra de influência sufi, distinta da corrente tradicional judaica. Então, vocês observem que o judaísmo vivia no berço do islamismo. Eles não tinham um país próprio. Então, eles viviam no Iraque, eles viviam na Síria, eles viviam durante o período islâmico em Israel. Depois, mais tarde, no período otomano, turco e assim por diante. Então, eles viviam em Bukhara, próximo da Rússia. Então, eles viviam em países com influência forte do islam. Então, o que acontece? Esses homens viviam em harmonia intelectual. Então, foi nesse momento, com a convivência com o islam, que o judaísmo produziu as obras mais complexas da Kabbalah. Então, se nós pensarmos que o islam não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo, nós temos que estudar a história e analisar esses fatos, porque são fatos surpreendentes. Então, Kavod é a palavra que significa glória, a glória divina, a glória de Deus. A luz que envolve o nosso corpo e que é revelado através da Merkava, Maacit Merkava, que é justamente a meditação defendida por Abuláfia. A mesma que nós vamos tratar todos os sábados daqui pra frente, da meditação, da respiração. E hoje nós vamos acrescentar um fato importante. Nós vamos saber exatamente como funciona a respiração, segundo o período medieval, e as quatro palavras que nós devemos vocalizar, nós devemos pronunciar e que tem o poder mágico de equilibrar a nossa frequência e colocar o nosso corpo em harmonia, despertando a nossa mente, a mente daqueles que estão dormindo. Então, nós vamos observar que isso é magia pura, em forma de meditação. Como nós sabemos, aqui no Gilead, nós aprendemos que a magia não se restringe a sacrifícios ou a rituais. Mas a magia é o ato de falar, é o ato de escrever, o ato de andar, de olhar, de observar. Tudo envolve o magnetismo. Então, daí que vem a noção de magia. Então, nós devemos ter uma visão muito mais ampla do que a magia. A magia está em toda parte. A magia, você faz a magia sem se aperceber, sem estar consciente dela. Então, vamos lá, dando sequência na nossa aula, a história da Kabbalah, os movimentos racídicos na Europa e no Egito. Egipto, é a forma etimológica da palavra, porque vem do grego. A palavra raiz da Kabbalah é Kabal, que representa a ideia principal associada a Lecabel, que é a tradição recebida. Recebermos o Shabbat. Nós chamamos o que? Kabbalah Shabbat. Shabbat, Kabbalah Shabbat, significa a recepção do sábado, do Shabbat. De acordo com o movimento da Lua Nova, como nós fizemos aí, discutimos na última semana. Os impulsos religiosos, que eram místicos, no sentido de envolvimento do poderoso desejo humano, de uma relação mais íntima com o divino. Essa busca, por parte do judaísmo, resultaram de uma fusão de motivações internas, com influências externas, no caso os islâmicos, dos movimentos religiosos presentes no ambiente não judaico. O islamismo. Então, Maimondes foi um desses. Maimondes foi um homem que aprendeu muito da filosofia mística islâmica. A Kabbalah islâmica já não é mais compreendida pelos próprios islâmicos, porque o que acontece é que a maior parte dos grupos agora, religiosos principalmente, é formalizar demais o conhecimento sagrado. Então, eles encaram aquilo como uma mera formalidade. Eles não entendem o que de fato significam aqueles movimentos. Eles não entendem o que significa a al-fatihah, a oração islâmica, mover a cabeça de um lado para o outro. Tudo isso são meditações defendidas por Abuláfia. E Abuláfia discutiu os seus maiores pontos, os seus maiores interesses, assim como o Espinoza, diretamente desse homem que vocês estão vendo aí, que é o grande Moisés Ben Maimondes. Tais estudiosos judeus se valeram extensamente da literatura dos sufis, ou seja, de que vem de Sofia, no grego, significa sabedoria, os místicos do islã e também na tradição devotada dos ascetas cristãos. Então, observem que a mística judaica não pertence exclusivamente ao judaísmo. Ela é uma fusão de diversas influências. Os movimentos contribuíram, retiraram do judaísmo, como o cristianismo, a sua tradição, e depois devolveram algo mais tarde. E essa relação de recepção e devolução só é percebida por aqueles que, de fato, estudam de forma isenta, imparcial, a história da cabala. E é aí que eles vão começar a entender que existe sim uma associação íntima entre o misticismo suf, que é o mais cabalístico aspecto do islã, e a cabala judaica e a cabala cristã. Então, é nesse momento que eles vão começar a perceber. Então, aqui nos diz o seguinte. E na tradição devotada dos ascetas cristãos, nos diz aqui Gerson Cholen, na página 53 do livro A Cabala. O entrelaçamento dessas tradições com a do judaísmo resultou em tendências que foram consideradas uma espécie de continuação da obra dos acideus, os piedosos, do período Tanaíta, que é o primeiro século. Então, é assim que Gerson Cholen começa a explicar para nós a grande influência que a cabala sofreu dos místicos cristãos, como São Efraim, no sexto século e assim por diante, no quarto século, e também dos sufis islâmicos. Meshulam, filho de Jacó, ou Meshulam Hakohem Ben-Yakov, também conhecido como Rubenu Meshulu Hagadol, que é o Rabi Meshulem, o grande, Gadol significa o grande, foi um talmudista franco-judeu do século XIII d.C. Ele liderou uma yeshiva, que é uma escola rabínica, uma escola onde você aprende a recitação da Torá, onde você estuda o talmud, onde você estuda a Sefei Yetzirah, você estuda a literatura cabalística e assim por diante. Então, em Lunel, na França, que produziu vários estudiosos famosos, e foi um amigo íntimo de Abraham Ben-Isaac, Abed bin Narbona, que lhe dirigiu várias respostas e falou dele em termos elevados. As suas decisões talmudicas são citadas no Sefer Hatemurot. Então, muitos desses livros nós já temos lá na Biblioteca Gileade. Alguns traduzidos em inglês, outros em português, que são a minoria, infelizmente, porque em português não existe uma grande cobertura dessa obra, e outros estão na sua forma original em hebraico, que mesmo assim servem de referência, porque nós estamos falando de obras do período medieval. Nós estamos falando de obras antiguíssimas, obras que é um privilégio para aqueles que a possuem, para aqueles que olharam nessas obras, porque são obras extremamente importantes para o verdadeiro conhecimento do que é a Kabbalah, e também do que é o texto da Tanar, que nós vamos aprender através do estudo do hebraico, a entender esse texto, a interpretar esse texto de forma inteligente. Então, ele interessou-se também por filosofia, claro, porque está relacionado, de acordo com o Yehuda Ben-Tribon, aqui ele encorajou a traduzir o Hidayah Al-Farid Al-Kulub, que em hebraico chama-se Shovot Halevavot. Essa obra está em hebraico original, na nossa Biblioteca Gileade, e está também no diretório dessa aula de Kabbalah, para que vocês vejam o que é uma obra produzida no período medieval. de Bahia Ben-Pakuda, Bahia Ben-Pakuda foi o homem que produziu essa obra em árabe, primeiro, inicialmente, e depois ela foi traduzida para o hebraico, e recebeu o nome de Shovot La Levadot. Ele escreveu várias obras, além dessas, que trataram da filosofia moral, aconselhou e ajudou outros escritores judeus, e possuía uma grande biblioteca. O Rabi Yehuda Ben-Tibom nunca se cansou de elogiar o zelo de Meshulam em investigar os vários ramos do conhecimento. Os vários ramos do conhecimento místico-esotérico. O Meshulam foi o pai renomado de Asher Ben-Meshulam HaKohem, que HaKohem significa o sacerdote. Kohem é a palavra hebraica para sacerdote. Então, Meshulam e Asher Ben-Meshulam HaKohem. Então, aqui nós temos o Salmo 112, versículo 1, onde nós identificamos aqui, diretamente, a palavra Mismor, que é a palavra para Salmos, que é uma poesia, que é um conto, que é uma ritmação de uma determinada frequência, que, através da leitura mais esclarecida, que é a prosódia, ele vai receber, num ambiente teatral, o ritmo exato do que é a Kabbalah. Com todas as suas emoções, com toda a sua leitura, focada nos mistérios que estão no texto da Taná. E aqui nós temos a palavra Hasid, Hasid, da onde vem a palavra Hasidim, que é o homem justo, o homem reto, o homem correto diante de Deus, o homem piedoso. Então, aqui você tem Hasid, que é singular, e você tem Emunim. Emunim significa aqueles que são os fiéis. É bem interessante que essa palavra Emunim acabou gerando um cognato no hebraico, que chama Murminim. Em hebraico, Murminim significa os fiéis, os aderentes, aqueles que seguem os preceitos do Islã, os preceitos místicos do Islã. Então, vocês observam que essas religiões clássicas, elas não são o que estão apresentando para nós. Elas não são aquela coisa simplista, vazia, puramente formalística. Mas elas têm um código dentro delas. E este código só pode ser percebido por nós, que fazemos um esforço para entendê-las, estudando-as de forma assídua, para entender de fato, correlacionando esses sistemas, sem preconceito. Se nós temos uma mente preconceita de que isso é judaísmo, aquilo ali não é judaísmo, e eu digo que é judaísmo, e fulano fala que é judaísmo, nós já estamos começando errado. Nós já estamos começando fechando as portas, e não abrindo. O interesse do nosso estudo, nesse canal, é justamente abrir as portas da comunicação, é trazer as pessoas para o diálogo, é entender o que está acontecendo na história da humanidade, que não é necessariamente aquilo que concorda com o que nós achamos ou deixamos de achar. Não é isso. O conhecimento existe por si só, em seu próprio domínio, e nós temos que fazer um esforço de melhorar a nossa condição cognitiva, mental, intelectual, para compreendermos esses grandes mistérios. Então, emunim, 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 significa os fiéis, no plural. Enquanto que raci, significa o piedoso, a pessoa que é piedosa. Então, aqui ele está dizendo que esse é o salmo de Davi, Lê Davi, Mismor Lê Davi, ou seja, um salmo para Davi, porque o Lê envolve um deslocamento, em função da pessoa, em direção da pessoa. Então, nós admitimos que Davi, como rei, ele tinha um escriba, e esse escriba escreveu esse salmo, para ele. Talvez ele tenha ditado, mas o salmo foi em homenagem a ele, ou feito em prol dele. Então, essa é a verdadeira ideia que está no texto original. Quem foi Bahia Ibn Pakuda? Bahia Ben Yosé Ibn Pakuda, em hebraico, aqui está, Bahia Ibn Pakuda, em árabe, aqui está o nome dele em árabe, que ele escreveu a obra dele em árabe, primeiro, foi um filósofo e rabino judeu, que viveu em Saragossa, na Espanha, na Andalúcia, na primeira metade do século XI. é muitas vezes referido como Rabineu, Baquia, ou seja, nosso mestre Bahia, nosso mestre Bahia, ou seja, nosso mestre famoso, nosso mestre amoroso. Então, o judaísmo, principalmente dentro da tradição cabalística, considera os seus mestres com profunda reverência e respeito, assim como também consideram a si mesmos, como parte de uma egrégora, como parte de uma escola de pensamento, como parte de uma gnose, de uma escola que vai confluir todas as energias. A partir daquele momento, uma Yeshiva, como nós estamos fazendo aqui, aqui praticamente pode-se dizer que é uma Yeshiva virtual, nós não tivemos ainda o nosso encontro presencial, mas nós vamos ter em breve, com fé em Deus, mas na Yeshiva presencial, você acaba criando um corpo espiritual. Esse corpo, essa reunião de membros, de corpos físicos, vão confluir as suas energias para formar um corpo só. Este corpo é o verdadeiro corpo, é o corpo invisível aos olhos humanos, é o corpo espiritual. É assim que os judeus pensam dentro do sistema cabalístico. Ele também foi o autor do primeiro sistema judaico de ética, escrito em árabe em 1040, sob o título de Guia para os Deveres do Coração. E traduzido para o hebraico, por Yehuda Ben Shaul Ben Tibon, nos anos 1161 a 1180, sobre o título de Ou seja, Os Deveres do Coração. Levavot vem de Que significa aquilo que literalmente é leve. A nossa palavra leve, e aquele jeans que nós usamos, aquela calça, estão todos associados. Então leve é aquilo que está o que? Flutuando, planificando, da onde vem planetos, planetas em grego, que é aquilo que está planando, é um fenômeno. Então a mesma coisa é o coração, o coração está no meio. Ele é aquele que está planando entre as sefirotes de baixo e as sefirotes de cima, do triângulo maior. É ele que é a chave para a abertura correta das sefirotes. Se nós abrimos a nossa guanda pineal, segundo o judaísmo, sem primeiro passar pelo levavot, se em primeiro passar pelo coração, nós vamos estar entrando em um problema. Então, primeiro nós temos que desenvolver o chakra, o plexo solar, para depois então confluir as outras sefirotes no centro. O plexo solar, já diz, representa o sol, que é o astro primeiro, o astro maior. É o que começa o primeiro dia da semana do judaísmo, dentro do calendário lunar, que é o dia de Yom Hishom. Então, este dia corresponde diretamente com o nosso coração. então, por isso que nós vimos aquelas imagens, mais uma vez lembrando, de Cristo, segurando um coração, e o coração está ao redor dele, tem chamas de fogo. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a luz do plexo solar começando a se abrir. Como abre essa chave do coração? Vamos aprender que é através da Merkava, da meditação de Abuláfia, da citação dos nomes, da contagem dos números sagrados, 6, 12 e 24. O ritmo da respiração vai colocar o nosso corpo como um violino em absoluta sintonia consigo mesmo e vai provocar agora uma enxurrada de força dentro de nós que vai ser desvelada. E aí, então, vem a palavra Merkava, a carruagem de fogo, a carruagem que o profeta Elias, lá no livro de Reis, foi dito como estando acendendo aos céus, que aquilo, na verdade, é uma linguagem figurada para a abertura do plexo solar. Ou seja, Elias conseguiu ligar o seu sistema. É isso que nós temos que aprender. Pouco se sabe da sua vida, exceto que tinha o título de Dayan. Dayan significa o juiz que é do Sarredrim, do tribunal rabínico, que não era o Sarredrim como nos tempos clássicos, porque esse foi eliminado pelos romanos, mas era o tribunal rabínico da sinagoga. Bahia era totalmente familiarizado com a literatura rabínica, bem como com a literatura filosófica, científica, árabe, grega, romana, citando frequentemente trabalhos de filósofos morais não-judeus em suas obras. Século XI, na Espanha. Então, vocês observam que Bahia, ele não se tornou um mestre da Kabbalah por nada. Esse homem considerou, ele conseguiu reunir todo o conhecimento clássico, como nós estamos tentando fazer aqui, com algum sucesso já, claro, dentro do curso de Leade, e vamos fazer muito mais. O nosso site está vindo essa semana, como vocês sabem, lá nós vamos reunir tudo o que é de gnóstico, o que é de alta magia, o que é astronômico, o astrológico, observação do calendário lunar, nós vamos aprender, literalmente, como colocar tudo isso em prática, como nos reeducar para entrar nessa conexão mágica com os astros que nos foi negado através de calendários humanos. Então, é isso que nós vamos procurar aqui, confluir, reunir, corresponder, como diz o Kibaleon, todas essas energias, essas forças, esses poderes celestiais como os da Terra, para que a gente possa, então, criar uma força maior do que nós poderíamos criar sozinhos. Em sua opinião, Bahia é bem empacuda, a maioria das pessoas agia de acordo com motivos mundanos e egoístas. e nós sabemos que a Kabbalah diz que o egoísmo é você centrar no ego, no ego grego, é você focar na ideia de que você é o centro de tudo, é você imaginar de forma incorreta que você é o, como se diz, é o centro do universo e não é necessariamente verdade. Os particulares que estão nesse mundo juntamente com você são todos parte da mesma divindade, são todos parte do mesmo programa espiritual e nós devemos aumentar a nossa compreensão para entender esse fato. Então, portanto, Bahia se sentiu impelido em fazer uma tentativa de apresentar a fé judaica como sendo essencialmente uma grande verdade espiritual baseada na razão, revelação, especialmente em relação a Torá, na tradição judaica. Ele deu ênfase à vontade e à disposição alegre do coração amoroso de Deus para desempenhar os deveres da vida. Ele escreveu o seguinte, é impossível achar que as nações nos reconheçam como sendo sábios e entendidos se não fornecermos provas e explicações incontestáveis para as verdades da Torá e da nossa fé. Então, Bahia, ele não visava necessariamente em residir perpetuamente no dogma. Ele não visava um judaísmo restrito a um grupo pequeno. Não. Ele visava, sim, a ampliação desse conhecimento. A confluência de todas as ciências da biologia, da física, da química, da alquimia nessa época e assim por diante, da meditação, de tudo, a fim de formar um corpo de conhecimento. A fim de formar um corpus, como se diz no latim, de conhecimento. uma tradição, um cabal, que tem tudo a ver com a cabala. Então, foi essa a intenção de Bahia Ibn Pakuda. Aqui está a obra dele. Havot, Halevavot, ou seja, Os Deveres do Coração em Hebraico. Essa obra já está lá. Essa obra, gente, é muito especial. Ela é raramente encontrada no mundo e nós trouxemos ela aí da internet e colocamos lá na nossa Gilead biblioteca para que vocês possam ter acesso. Pelo menos conhecer e saber que essa obra representa um dos grandes avanços na cabala. Bahia combinou em um raro grau grande profundidade de emoção, uma vívida imaginação poética, o poder da eloquência e a beleza da dicção com um intelecto penetrante. E ele esteve, portanto, bem equipado para escrever um trabalho cujo objeto principal não era para discutir e defender as doutrinas do judaísmo, mas para apelar para os sentimentos e para agitar e elevar os corações das pessoas. O Havot Levavot tornou-se um livro popular entre os judeus de todo o mundo e partes dele foram recitadas para fins devocionais durante os dias antes de Rosh Hashanah no ano novo judaico. Então, a edição original está lá em PDF. Aproveitem, porque isso é uma obra raríssima e, claro, nós vamos abordar esses assuntos mais à frente depois que nós terminarmos com o Abulaf. Vamos passar para outros temas avançados nas nossas aulas ao vivo, nas lives que vocês como membros têm acesso e que fica lá no diretório do Gilead Course. Então, vamos lá. Uma tradução da obra foi feita em 1160, como vocês viram, por Meshulam Benyakov em Lunel da França. Deveres do coração. Havot, Halevavot. Então, aqui está a obra que indica o coração. Agora, nós podemos fazer uma pergunta bastante pertinente. por que ele está focando no coração? Agora que nós vamos descobrir o grande mistério que está em Devarim, capítulo 6, versículo 4. Ou seja, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está a Shemá, que é a profissão de fé judaica. Shemá Israel. Aqui está, ó. Shemá Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, ouvir Shemá, que vem de quê? De Shemesh, do sol. Shemá, eu vou chamar fulano, ó, vem desse radical aqui, tá bom, gente? Então, Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, eles não pronunciam tetragrama, eles pronunciam como Adonai, que vem de Adon, da antiga mitologia babilônica, tá? Então, eles substituíram o nome. Então, você observa aqui, Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, Adonai é Errad, um só. Ele é uma só unidade. Por que ele é uma unidade e nós somos bilhões de pessoas? É isso que nós vamos entender dentro do gnosticismo judaico, juntamente com a ajuda de Plotino no neoplatonismo. Vamos citar aí à frente o que Plotino diz sobre o um que se tornou os particulares. O um que se tornou muitos. E como que esses muitos têm que reconhecer o seu caminho de retorno à unidade divina? Quando Yeshua falou no livro de Yohanes, em grego, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um, é isso que ele estava falando. Ele estava usando essa palavra aqui, errado. Ou seja, eu estou em absoluta unidade com o arquétipo que representa o Pai. Eu estou em consonância. Eu já passei pelo típico, sofri bastante, passei pelo exocia, pela potencialidade, e alcancei o arquétipo. Então é isso que o misticismo judaico tem para nos oferecer. Agora o importante é que nós vamos ver aqui à frente, vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos beber uma aguinha aqui para poder ficar forte para ler. Então vamos lá, aqui nos diz o seguinte, Veahra Berra, Veah Baterra, Veah Baterra, porque aqui é o Tav, Et Adonai, Elohecha, observem, Veahol, Lefavecha, Veahol, Naftera, Veahol, Amodecha, então vocês observem que eu marquei aqui, Ta, Ha, 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 O que significam esses cinco vezes o som de Ha. Este som de Ha, é o que Abulaf vai dizer lá na frente, no livro dele, as meditações de Abulaf, a Merkava, Tura, que é o som que vai abrir o coração. É por isso que você tem a Shemar de Israel nesse texto aí, porque se você recitar essas palavras, numa meditação, numa oração com bastante frequência, você vai começar a abrir, a provocar uma reação mágica que vai abrir o plexo solar. E ele vai começar a enviar a energia dele para baixo, para cima, para os lados. Ele vai formar a cruz. É por isso que existe a cruz no cristianismo, associada ao Cristo, associada ao sol. A cruz que o sol faz lá no, durante o Natal, onde ele desce, que é o sol tístico de verão, o sol tístico de inverno no hemisfério norte, e ele desenha no mar uma cruz. É isso que Constantino quis dizer, o imperador Constantino, na antiga Constantinopla, na Turquia, quando ele disse que a visão que eu tive é a visão de uma cruz. Uma visão que eu tive. Ele estava falando de algo real, só que a maioria das pessoas não entendem mais esses fenômenos celestiais. Então o sol desenha uma cruz. Esta cruz, ela vai se abrir dentro de você através do plexo solar. Quando você ativa o plexo solar segundo o misticismo judaico, segundo o Abu Laf, como nós vamos aprender, e existe segredo, existe uma respiração, existe uma contagem de números, existe uma padronização frequencial que vai fazer, vai criar, vai provocar uma vibração específica no teu corpo que vai fazer com que o coração se desperte. Quando esse coração se desperta, ele cria literalmente uma cruz. Ele envia raios de luz para os dois lados, para o leste e para o oeste, e para cima e para baixo e para frente e para trás. Ele faz, ele cria exatamente aquele desenho do hexagrama. é tudo geometria metafísica, tudo que nós fazemos na geometria, na geometria sagrada, como nós estamos aprendendo lá na numerurgia, vamos fazer muito mais, porque nós vamos entender os fenômenos celestes dentro da linguagem geométrica que está na geometria sagrada, dentro do que está na Taná, os padrões numéricos, as proporções e tudo, nós vamos entender isso aí exatamente como sendo aspectos planetários que nós temos que estar despertos, o que é uma conjunção, o que é um cestil, qual a forma geométrica que eles vão desenhar, a contagem da lua durante o ano, as estações, tudo está perfeitamente calculado, nós temos que entender que a criação de Deus é perfeita, e quando nós dizemos isso, nós temos evidência, nós temos prova através desse estudo aqui, de que existe sim uma forma, uma expressão geométrica das coisas que não se veem, porque segundo Paulo, lá no segundo século, as coisas que nós vemos, originam-se das coisas que não se veem, daquilo que nós não podemos observar com os olhos, mas só através do que Platão chamou de a geometria em grego, e ele disse lá na academia dele, não entre aqui quem não conhece geometria, por quê? Porque para a filosofia de Platão, a geometria e a matemática, matetos e matematima, matima significa o aprendizado, é os níveis que estão dentro do Novo Testamento, camuflados, e a que a maioria não entende, que é o Tecné, Telis e Hagios, vamos observar isso aí hoje, então esses conhecimentos se dividem nessa forma, e essa, o som do ar, está associado à abertura do plexo solar do coração, então aquela imagem que você vê do Cristo com o coração na mão e uma cruz, aquilo é uma linguagem simbólica, aquilo é um gnosticismo antigo, aquilo é o misticismo do judaísmo, que o cristianismo herdou, que o islamismo herdou, e que foi, claro, compartilhado pelos judeus lá no passado, há dois mil, três mil anos atrás, com africanos, indianos, budistas, hindus e assim por diante, entendeu? Nós estamos falando aqui, gente, de sistemas muito antigos, tá? Nós não estamos falando de algo que surgiu no século passado, então isso tudo é muito importante para nós, observe que o som representando a, ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco vezes, representando os cinco sentidos, representando o sexto sentido, este é o verdadeiro sexto sentido, que vai, claro, esses cinco sentidos vão se construir para criar um sexto, é o que nós sempre dizemos, ah, fulano tem um sexto sentido, este é o sentido, quando a escritura está lá em hebraico, diz que o homem falto de coração, não soube entender a sua realidade, não soube entender a vida e passou a pagar com a sua própria vida, seguiu adiante e passou a pagar com a vida, ele cita essa frase e as pessoas não entendem, o falto de coração, por quê? Porque é no coração que começa o verdadeiro desenvolvimento espiritual, se nós desenvolvermos uma outra sefirote nossa, sem o plexo solar, nós vamos sentir o efeito, talvez indesejável, para desenvolver-se de forma correta, nós temos que desenvolver o coração primeiro, e é a meditação mercava que vai fazer com que esse fluxo energético comece de fato a existir, comece realmente de fato a reenjecer e adquirir a força que ele precisa para poder iluminar o resto do nosso corpo, se o nosso coração está em trevas, todo o nosso corpo estará em trevas, esse é o ditado, então diversos poemas de Salomão Ben-Gabirol, contemporâneo, mais velho de Bahia, evidenciam essa tendência a uma espiritualidade mística e é expressa particularmente nos conceitos de sua grande obra filosófica Mekor Haim, que é saturada do espírito do neoplatonismo, olha só, a Kabbalah, página 53, por Gerson Scholem, documenta que Mekor Haim, escrita pelo grande Salomão Ben-Gabirol, está repleta, saturada, do neoplatonismo, então é impossível que nós entendamos o judaísmo desvinculado, desvencilhado, dissociado da sua história, dissociado do neoplatonismo, dissociado de Platão, dissociado de Pitágoras, é impossível, por quê? Porque os princípios mais fortes estão dentro desses sistemas, e para que a gente faça aquela correspondência que diz o Kibaleon, nós temos que passar por cima dessa imagem pequena de que isso aqui é judaísmo, aquilo ali é fulano, aquele outro ali é outro sistema, não, 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 nós não estamos aqui para reproduzir essa insuficiente perspectiva, essa perspectiva que na verdade não é uma perspectiva, ela é uma atitude que acaba fechando as portas, nós estamos aqui para abrir as portas da comunicação, para entender quando os sistemas se comunicam, quando eles interagem, e não para fecharmos a nós mesmos dentro de uma caixa, através do dogmatismo, durante esse mesmo período surge Maimonides e seu filho Abraão Ben Moisés Ben Maimon, aqui está o guia dos perplexos e o comentário que ele cita da Torá em hebraico, ele diz o seguinte aqui na página 436 do guia dos perplexos, após essas observações prefatoras, eu declaro que já foi provado que Deus existe por necessidade e que ele é um não composto, como devemos provar, de forma que podemos apreender apenas que ele é e não o que ele é, não faz portanto nenhum sentido que ele deva ter qualquer atributo positivo, aí agora naquele sentido do positivismo, daquela coisa de nós, ah, você tem que referenciar tudo de acordo com o nosso padrão, né, positivismo, né, mas não, o positivismo não consegue explicar o que a Kabbalah está dizendo, o positivismo é altamente limitado, né, é um conceito que já não está mais em voga no mundo filosófico, né, só alguns aqui no Brasil que ainda seguem esse pensamento, mas já está suplantado, já não tem sentido, nós vamos aprender isso mais à frente, por quê? Visto que o fato de ele não ser, não ser, aponta para algo fora do que é, de forma que o atributo deva indicar uma das duas coisas, então, não existe mais uma relação contingente no que diz respeito a Deus, mas existe sim uma acidência, uma essência, melhor dizendo, existe sim um elemento necessário, necessário como sinônimo de essência e acidência como sinônimo de contingência, é aquilo que você está externalizado, é a existência, nós existimos, Deus não existe, Deus é, é diferente de existir, existir ex no grego quer dizer algo que está externalizado, tanto que nós dizemos esotérico com S, algo que está internalizado, que está reservado, e nós dizemos exotérico com o X, com ex no grego, para dizer algo que está exposto, revelado, Deus não está revelado, Ele está oculto, é isso que diz Atanar, e esse oculto só pode ser revelado através da abertura do nosso sistema, que é o sistema que é capaz de nos fazer, novamente, nos comunicar com o universo, nos comunicar com Deus, e isso começa no plexo solar, através da respiração da Merkava, através dos rituais, da clavícula de Salomão, e assim por diante, bem feitos, de forma correta, então, a magia negra aí não é mais o ponto mais importante, que é aquela tentativa de governar o mundo externo, não, 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 os homens mais sábios não querem isso, os homens que já despertaram espiritualmente não precisam disso, eles querem sim evoluir o seu próprio sistema, eles querem abrir o seu próprio sistema de sefirotes, e eles querem evoluir, eles querem entrar literalmente na carruagem de fogo, que nós podemos fazer uma analogia aí com a máquina do tempo, o nosso corpo espiritual, uma vez acionado, torna-se a nossa máquina do tempo, nós podemos agora livremente viajar pela eternidade, é isso que Elias fez, e é isso que o judaísmo fez, que o Cristo fez, é isso que os grandes homens, Moisés e outros mais, aquela visão de Moisés da sarça ardente, vocês acham que ele estava num estado consciente, como nós? Não, claro que não, é isso que as pessoas hoje não conseguem mais entender, na Taná e no judaísmo clássico, eles acham que Moisés estava vendo literalmente uma sarça queimando, não, ele estava em estado de alfa, ele estava em estado de profunda meditação, ele deixou lá as ovelhas seguras, entrou em meditação observando uma árvore que foi a sarça ardente, e de repente ele viu essa sarça ardente pegar fogo diante dele, por quê? Porque ele já não estava mais no estado consciente, a mente tem três níveis existenciais, segundo o Carl Jung, ela tem o consciente que está na frente, no meio, a cortina que separa os dois polares, que é o consciente e o inconsciente, está o subconsciente, e atrás dele está o santíssimo, que é o inconsciente, todo esse sistema está organizado dentro do Mishkan, Ra Israel, Mishkan é o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés existia três aspectos, o santo, existia a cortina que separava o santo do santíssimo, e atrás da cortina vinha o santíssimo, aquilo ali é nada mais nada menos do que o nosso cérebro, a nossa mente, Moisés não estava falando de algo externo, ele estava falando de nós, nós somos o agente da ação, se nós não desenvolvermos a nossa luz, a nossa espiritualidade, nós estamos fradados ao fracasso, então nós temos que fortalecer o nosso conhecimento para fazermos as coisas de forma correta, quando já temos diversos exemplos de pessoas que não souberam fazer e fizeram de forma incorreta, para o seu próprio prejuízo, então Barul Spinoza, ele estudou esse homem aqui, o guia dos perplexos, então eu não posso nunca ir para uma faculdade de filosofia e tentar entender Barul Spinoza do ponto de vista materialista, eu não vou conseguir entender, esse homem não está falando de materialismo, esse homem está falando de espiritualidade, esse homem está falando de animismo, que é a religião mais antiga do mundo, ele está falando que tudo é vivo, e o antropoformismo, que é a religião falsa criada pelas instituições religiosas, que nada mais falam do que em linguagem geométrica, e que portanto a maioria, porque não tem uma cultura específica preparada para entender os mistérios, não vai conseguir entender o que significam esses símbolos, é isso que nós temos que entender, então Barul Spinoza, ele diz o seguinte na página 551 no seu livro A Ética, por substância, eu quero dizer aquilo que está em si mesmo, e é concebido através de si mesmo, isto é, a concepção daquilo que não requer o conceito de outra coisa externa, da qual ela deva ser formada, então é basicamente isso que ele aprendeu aqui, com o guia dos perplexos, de que Deus não é algo positivo, no sentido do positivismo filosófico, que está revelado, e aquilo que não está revelado, o positivismo diz que não existe, esse é o materialismo na sua forma clássica, esse é o pensamento materialista, que tomou conta do Brasil, que tomou conta de várias nações do mundo, e que tem conduzido as pessoas ao completo fracasso, por quê? Porque nós não somos só a matéria, e se nós negarmos a realidade, a realidade não vai mudar porque nós queremos mudar, porque nós não entendemos a verdade, o sol não vai se tornar em um balão de hidrogênio, porque nós acreditamos que ele é um balão de hidrogênio, não é assim que funciona, nós temos outros aspectos em nós, e estes homens conseguiram entender isso aí, Baruco Espinosa é um dos grandes que vai rejeitar a ideia mitológica de Deus, inclusive defendida pelo judaísmo da sua própria sinagoga lá na Holanda, em 1600 e alguma coisa, na Holanda, enquanto ele era um profissional de relojoeiro, quando ele consertava relógios, ele morreu respirando, o vidro, de tanto lixar relógios, ele respirava aquele vidro e deu um problema no pulmão, mas é um dos maiores homens que nós temos aí na história do judaísmo, verdadeiro, não do judaísmo sectário, aquele judaísmo que rejeitou ele, que expulsou ele da sinagoga, porque eles queriam impor nele uma ideia mitológica, então é isso que eu digo para vocês, quando nós começamos a estudar de fato o judaísmo, a Kabbalah, nós passamos a se tornar independentes da nossa avaliação e não mais queremos seguir doutrinas de homens que estão impondo essas doutrinas para nos limitar, para nos governar, para manipular a nossa vida, não é isso que nós queremos, nós queremos a libertação e a libertação só vem através do conhecimento, então Barucos Spinoza saiu da sinagoga, foi rejeitado pelos seus próprios, mas se tornou, claro, um dos homens mais iluminados da história e essa obra é uma obra clássica que merece ser lida por qualquer um de nós, porque aí ele vai discutir os princípios mais importantes do que é a teosofia, do que é o gnosticismo, do que é a metafísica judaica de fato, a mística judaica, então isso é muito interessante, também nós temos aí o neoplatonista por excelência, o Plotino, que nós cansamos de mencionar porque é um dos maiores, ele escreveu uma obra chamada Eneadas Plotino, ele falou sobre a unidade que se torna os muitos, página 390, parte 4, parágrafo 5, ele diz uma coisa importante, Platão gentilmente mostra isso quando ele divide outra vez aquilo que procede da segunda mistura, isto é, ele divide a mistura em partes, é só então que ele afirma que eles, os particulares, nós no caso, devem entrar no mundo do devir, nós estamos aqui no mundo do devir, sempre, ah, eu vou me tornar, ah, eu vou ser não sei o que, ah, eu vou virar não sei o que, você vai ser o que quando crescer? É sempre o mundo do devir, nunca ninguém de fato se torna, nunca é, é sempre se tornar, é sempre no vindouro, no que vai vir, então vamos lá, eles devem entrar no mundo do devir, visto que eles se tornaram partes, emanações, então, Plotino diz claramente nessa obra na Enedas, que nós deixamos de ser uma parte do universo, separada do universo, e passamos a ser um só com o universo, no momento que nós deixamos de querer nos tornar e passamos de fato a ser, nós deixamos de lado o mundo externo que não quer mudança, o mundo externo que não quer mudar de opinião, o mundo externo formado de pessoas desencontradas, infelizes, e nós passamos a focar em nós, observe que aqueles que querem mudar o mundo são os menos dispostos a mudar a si mesmos, eles não querem mudar, eles querem continuar do mesmo jeito, mas eles querem mudar o mundo, vocês acham que essa missão tem sucesso, tem futuro, claro que não, ela só vai levar ao que sempre levou, a decepção, a guerra, a tristeza, a violência, ao mal, as trevas, e a verdadeira saída desse mundo é por dentro de nós, nós somos o canal de comunicação com o universo, se nós queremos de fato mudar nós mesmos, nós vamos mudar nós mesmos, nós não vamos querer saber de mudar a vida de ninguém, nem a vida dos outros, nem o mundo, isso é para pessoas que não entenderam a filosofia clássica, essas pessoas não entenderam e vão continuar sendo joguetes na mão dos iluminatis desse mundo, daqueles que estão controlando os eventos por trás, manipulando as instituições, essas pessoas não conseguiram entender ainda que o que o universo está falando é de nós, nós temos que mudar, não é as pessoas lá fora, não adianta você mudar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, foi isso que o Yeshua disse, que vantagem terá o homem, ele falou, isso bate certamente com o que diz a Kabbalah, de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, foi isso que o Yeshua perguntou, então essa pergunta é cabível, essa pergunta pertence a nós, dentro do estudo da Kabbalah, o que adianta você ganhar tudo e você não ter a você mesmo, e você não ser feliz, e você não se conhecer, e você está desencontrado de você mesmo, o que adiantou, adiantou alguma coisa, claro que não, então é isso que o Plotino está falando, é exatamente isso que o neoplatonismo vai trazer para nós, nessa citação da obra de Spinoza, que eu tenho em inglês, Baruca e Spinoza, eu vou traduzir, ele diz o seguinte, aqui nessa parte marcada, Spinoza não apenas manteve-se à frente dos desenvolvimentos científicos e filosóficos do seu próprio tempo, mas como resultado da sua dissatisfação com o antropomorfismo e misticismo empregados no judaísmo nessa época, e até hoje também nós observamos isso, observem, também estudado nas obras mais importantes dos filósofos medievais judaicos que tinham lidados com essas questões, homens tais como Maimonides, 1138 a 1204, Gersonides, Levi e Gersonides, 1288 a 1344, e Grescas, 1340 a 1410, então se você ler esses três homens, observe que o número três é sagrado, se você ler Maimonides, Gersonides, Levi e Gersonides e Grescas, você vai conseguir entender o que diz Spinoza, você vai conseguir entender o que disse muitos dos filósofos, e você vai conseguir agora fazer o divisor de água, você vai saber quais são os filósofos que não entenderam o que de fato é a vida, esses homens aí mergulharam profundo, enquanto alguns filósofos nadaram na superfície, porque tinham medo de mergulhar, então esses foram os homens que foram profundos, Levi e Gersonides ele diz o seguinte, a tese de Aristóteles de que Deus, seja ele abençoado, não conhece particulares, tem sido considerado como bem plausível, primeiro, um particular não é apreendido, exceto por meio de uma faculdade corpórea, por um sentimento, um dos cinco sentidos, por exemplo, os sentidos ou a imaginação, mas é óbvio que Deus, seja ele abençoado, não possui poderes corpóreos, assim, Deus não conhece particulares, o seguinte silogismo, que é a seguinte lógica, o seguinte procedimento lógico, onde tem uma premissa, a premissa primeira, a premissa segunda e uma conclusão, uma premissa faz a afirmação, a segunda vem confirmando e a conclusão se segue, então o seguinte silogismo pode ser construído, Deus não possui poderes corpóreos, qualquer coisa que apreenda um particular possui um poder corpóreo, assim, Deus não pode aprender particulares, então, isso para o cabalista tem uma força muito grande, vou falar por quê, porque o cabalista aprende desde o princípio que a cabala diz, diga não ao teu ego, diga não ao teu egoísmo, não se veja como centro do universo, porque os outros não são nada, o silopsismo, filosófico, que é a crença de que só eu existo, ninguém mais existe, só importa para mim, os outros que não se importam, os outros que se virem, tá bom para mim, tá ótimo, tá beleza, e para os outros, tá como? Ah, para os outros que se dane, isso é o silopsismo filosófico, esse é o fim de tudo, esse é o contrário do que a cabala ensina, a cabala ensina que nós partilhamos desse mundo, nós somos parte integral do todo, se algo ruim acontece lá na frente, certamente vai acontecer com a gente, mais cedo ou mais tarde, o fato de que o mal existe em alguma parte, significa que todas as partes estão ameaçadas por aquele mal, porque ele não vai residir só naquela parte, ele vai se espalhar por todo mundo, tá, então é isso que a cabala ensina, é esse pensamento que a cabala passa para nós, deixe de lado, esse pensamento pequeno, de que você só é tudo, não, não é isso, isso é egoísmo, o egoísmo é a adoração indevida ao ego próprio da pessoa, nós temos que pensar também nos outros, mas isso não significa que você vai deixar a tua vida de lado, e vai sair, não, não é isso gente, é no sentido filosófico, é no sentido ontológico, é no sentido de que você tem que construir a você primeiro, depois que você se constrói, aí sim você vai construir qualquer coisa lá fora, mas se você vai querer construir o mundo lá fora, sem se construir, não adiantou nada, você vai se decepcionar, e vai ser rejeitado, e vai ser injustiçado, e assim por diante, então, daí a necessidade de retornarmos à unidade de pensamento, é isso que a cabala diz na sua essência, e essa resolução, essa crença, vem do período medieval, principalmente do grande mestre Bahia, em paralelo com isso, houve um crescimento da racidut, da comunidade racídica, inclinação mística no Egito, na época de Maimonides, e de seu filho Abraão, bem Moisés, bem Baimon, isso contudo, não encontrou nenhum eco na cabala, permanecendo uma ocorrência independente, de um tipo de sufismo, sufista judaico, que é registrado já no século 14, e mesmo no século 15, mais do que mera figura de linguagem, o epíteto, Hassid, que é o homem correto, era a descrição de um homem, que seguia de um modo de vida particular, e era agregado aos nomes de diversos rabinos, desde o século 11, tanto nos registros literários, quanto nos pessoais, que sobreviveram a Genizar, nós aprendemos na aula passada, que a Genizar, era justamente, o local, onde se depositam, os manuscritos antigos, os rolos misteriosos, A tendência egípcia da Hassidut, se transformou, em um misticismo de orientação ética, particularmente, nas produções literárias, de Abraão Moisés Ben Baimon, morto em 1237, o aspecto místico, de seu livro, Kifayat al-Abidim, é inteiramente baseado, em fontes sufis, e não tem nenhuma evidência, de pertencer, a qualquer tradição judaica, similar, conhecida do autor, então vocês observam, que, ele produziu essa obra, Kifayat al-Abidim, em árabe, e depois, foi traduzido, para aquela obra, que vocês viram, em hebraico, então, primeiro, ele influenciou, os sofistas, os sábios, cabalistas, islâmicos, muitos deles, eram homens, altamente iluminados, o holismo, da psicologia, que nós estamos aprendendo, com o Viham Hash, lá no nível avançado, que nós vamos aprender, muito mais, que virão mais aulas, agora na próxima semana, nós vamos focar, mais nesse aspecto, e esse holismo, que considera tudo, considera o calendário, considera a lua, considera a nossa psicologia, as nossas orações, nossas ações, as nossas meditações, tudo confluindo, junto, tudo trabalhando, em cooperação perfeita, para alcançar o objetivo, e não de forma separada, ah, não preciso disso, não preciso daquilo, eu não quero isso, esse pensamento, só vai destruir, ele não vai construir, absolutamente nada, e esses homens, perceberam isso aí, lá naquele tempo, então, o que diz o Cholem, o Gerson Cholem, o historiador cabalista, ele diz o seguinte, segundo o movimento racidismo, medieval, um racidismo, que não desperta a oposição, na comunidade, não pode ser considerado verdadeiro, então, ele diz que se algo não choca você, se eu vou dizer a você aqui, as coisas que você já sabe, se eu vou repetir para você, as coisas que você já conhece, ou falar das coisas que você já está acostumado, familiarizado, significa que eu não estou falando absolutamente nada, que importa, mas se eu falo alguma coisa aqui, ou se nós falamos alguma coisa aqui, se nós discutimos temas aqui, que ninguém está querendo discutir, que ninguém está disposto a falar, significa que nós sim, estamos no caminho certo, nós estamos no caminho da verdade, a verdade ela incomoda, a verdade é um soco na nossa face, para que nós despertemos, acorde, lembrem-se de que o profeta Mohammed no Islã, ele meditou, a mesma meditação mercava judaica, claro, vocês sabem disso, se você estudar a história, você vai ver isso aí, ele aprendeu isso com os cristãos, na Síria, isso está documentado, certo, e lá nessa meditação na caverna, ele entrou em estado de alfa, ele não estava mais em estado, é consciente, e ele viu um ser agarrar ele pelo pescoço, empurrar ele contra a parede, e mandar ele fazer a leitura, e ele disse que não podia ler, e o ser, o anjo disse, leia, leia, repetiu com ele duas vezes, e segurou ele com muita força, o que é isso? é o universo dizendo para você, acorde, você está dormindo, você está no sono profundo, como que você vai falar com o universo? como que você vai conversar com a cabala? como que você vai entender os mistérios da Taná? se você está querendo dormir? então o universo vai te tratar dessa forma, se você insistir, em tentar fugir da verdade, a cabala tem um princípio muito importante, que eu vou repetir para vocês aqui, eu acho que alguns de vocês já sabem, quanto mais você foge da verdade, mais ela te pega, quando você virar a esquina lá na frente, ela vai te pegar, então tentar fechar os olhos da realidade, e fingir que está tudo beleza, não é o melhor método, não é o mais inteligente, é melhor passarmos pela dor, de saber a verdade, e acordarmos de uma vez, do que continuarmos dormindo, até sermos abruptamente, de uma hora para a outra acordados, e sofrermos com isso, então é muito melhor abraçarmos a realidade, do que vivermos em uma fantasia, e é isso que a cabala sempre pregou, o raci de que renunciasse os seus impulsos naturais, e sempre agisse além dos limites da justiça estrita, era a verdadeira encarnação, do temor e do amor a Deus, em suas essências mais puras, então o que Paulo disse lá no passado, embora eles não tenham lei, eles são a lei para si mesmos, ele diz que a lei não foi criada para o homem justo, Romanos capítulo 8, a lei foi criada para aquele que viola a lei, então o verdadeiro raci dentro do judaísmo, é aquele homem que não precisa mais da lei dos homens, ele já entendeu qual é o seu objetivo, ele já entendeu qual é a sua parte, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele não está aqui para incomodar ninguém, não está aqui para roubar ninguém, invadir terra dos outros, tomar o que é dos outros, não, ele não está aqui para isso, ele já entendeu o seu objetivo na vida, aqueles que estão fazendo essas coisas, são aqueles que estão nas trevas, e acham que vão levar alguma coisa daqui, esqueceram de quando eles entraram nesse mundo, eles entraram nus, e nus sairão desse mundo, e tudo isso está se repetindo, diante deles, só que as pessoas não conseguem perceber, que elas estão no estado de negação, e quando a pessoa está em estado de negação, ele não consegue entender, então é basicamente isso aí, que a cabala está começando, esse grande desenvolvimento, os nomes mágicos divinos, quando nós dizemos que são os nomes de Deus, mas eu mostrei para vocês, que esse é apenas uma alternativa, mas o mais correto, seriam os nomes mágicos, os nomes divinos, que devem ser pronunciados, na respiração cabalística são, quando você lembra lá de Elias, eu vou citar isso para vocês daqui a pouco, a meditação mercava, a qual havia sido praticada, por antigos profetas, como Elias, na carruagem de fogo, é uma analogia ao corpo atômico, revelado por Ezequiel, capítulo 1, onde ele viu o nosso corpo glorificado, o nosso corpo aceso, os círculos concêntricos de poder, girando um dentro do outro, é a carruagem divina, a carruagem de fogo, que isso aqui é apenas uma ilustração, uma parábola, uma analogia, e a maioria das pessoas, estão interpretando isso literalmente, não estão entendendo absolutamente, a linguagem racídica, não estão entendendo a linguagem darash, usada na Bíblia, a linguagem das sugestões, então você observe, que aqui no primeiro capítulo de Ezequiel, ele revela o corpo espiritual, que está em todos nós, e que precisa ser enrijecido, e esse corpo tem quatro nomes, que representam os quatro elementos da terra, água, terra, ar e fogo, você faz a respiração, e você faz o seguinte, primeiro, antes de você começar, você faz a respiração, inspira, e você cita esse nome aqui, rua, me rua, e aí você inspira, puxa o ar, pela narina esquerda, e você conta até seis, aí você faz a exalação, pela narina direita, e você conta até doze, rua, me rua, e aí depois você diz o que, maim me rua, final da exalação, e aesh me maim, nova inspiração, tá bom, então, esses quatro nomes aqui, divinos, é o que vai misteriosamente, magicamente, despertar a tua memória, que está em amnésia, a amnésia, é o momento em que nós esquecemos, quem nós somos, e a anamnésia, segundo Platão, é o momento em que nós revertemos isso, e passamos a lembrar de fato, quem somos nós, é isso que Plotino diz no início da sua obra na Enedas, ele diz que várias vezes ele despertou dentro de si mesmo, para descobrir que toda a maravilha do universo, toda a beleza do universo, toda a justiça divina, todo o amor de Deus, está dentro de nós, e nós temos que acordar para isso, e que o mundo externo está constantemente, te chamando, olha isso aqui, olha aquilo ali, olha aquilo ali, lançamos isso aqui, fizemos isso aqui, olha esse filme aqui, olha isso aqui, para tentar desviar você de você mesmo, para fazer com que você se desencontre, se sinta perdido, e seja mais fácil de ser enganado, então essa oração aqui, esse ritual, Merkava, de meditação de Abulaf, nós vamos discutir mais profundamente no sábado, começa-se uma nova inspiração, com Ruay Elohim Raim, em outra narina, e essas palavras podem produzir uma vibração tal, que irá despertar a mente que dorme, e recriar a imagem que somos, no arquétipo de Deus, a mente divina, a mente de Deus, então foi isso que Elias se conheceu, ele em alguns momentos praticava o jejum, não significa que você vai jejuar todo dia, mas em épocas que você puder, que você tiver tempo para isso, estiver em férias, ou o que for, pratique isso aqui, você não sabe o que isso vai fazer com você, isso vai despertar você, isso vai acordar a tua mente, e é isso que o mundo não quer de forma nenhuma que você faça, porque isso aqui vai fazer com que você se torne, um com o universo, e você não veja mais a separação, você não se sinta mais isolado, mas você fale com Deus face a face, assim como Moshe falou com Deus face a face, no monte Sinai, esse é o mistério, a palavra panim, face a face, usada no texto de Moisés, em Êxodo, quer dizer, de glândula penial a glândula penial, ou seja, de face a face, então aquilo ali está representando sim, o mistério da meditação mercável, que foi desenvolvida por esses grandes homens no período medieval, o conhecimento desse mistério judaico ensinado há milênios, irá nos fazer ler os textos sagrados com mais cuidado, e entendermos o seu real significado, por exemplo, João 20, versículo 22, Jesus Cristo falou uma coisa, Yeshua, há dois mil anos atrás, judeu, rabi judeu, raboni em aramaico, ele disse o seguinte, que tuto ipon, enesinassin, que leyes aftis, lavete, penevmaragio, e dizendo isso, e pronunciando isto, tuto isto, ipon, e falando isto, soprou sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo, penevmaragio, então observe que o Espírito Santo, veio da respiração do homem, observem a conexão, com a respiração da Merkava, com a meditação de Abulafi, o Espírito já estava dentro dele, já havia ligado o seu sistema, ele não precisava mais estudar, ele não precisava mais aprender nada, ele já sabia de tudo, a mente dele se unificou, os neurônios do cérebro dele se unificaram, e ele começou a entender o tudo, e ele começava a ter visões, e ele via o que vinha no futuro, o que aconteceria no futuro, ele via uma pessoa a distância, por quê? Porque os seus sentidos agora estavam plenamente desenvolvidos, isso é a cabala verdadeira, isso são as dez sefirotes que estão em nós, esse é o poder, dessas forças que estão dentro de nós, e que graças a Deus estão dentro de nós, porque se estivessem fora, nós iríamos perder, alguém iria tirar de nós, mas Deus é tão inteligente, que ele colocou isso dentro de nós, o veículo da nossa saída desse mundo pequeno, desse mundo injusto, desse mundo de crimes, de sofrimento, está dentro de nós, só depende de nós termos a coragem, de ligarmos essa chave, então aqui na tradução diz, e soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, o Espírito Santo, aquele que voa pelo universo, exemplificado aqui em uma alegoria, como uma pomba, e a pomba desceu sobre ele, você acha que foi uma pomba literal gente? claro que não, isso aqui é uma analogia, isso aqui é uma alegoria, cabalística, para indicar, o Espírito Santo de Deus, tomando forma nele, tomando força nele, e só um homem com a visão de João Batista, que já havia praticado a mesma meditação mercava, poderia olhar para ele e ver que ele já estava desperto, quem está desperto gente, sabe que o outro está desperto, quem não está desperto, não conhece, não sabe, mas se você já começou a despertar a tua mente espiritual, você conhece quem está desperto, você conhece pela forma de olhar, você conhece pela forma de falar, pela forma de ser, então essa é uma grande congregação espiritual, a igreja de Deus, como diz na história do cristianismo, a sinagoga universal, o Israel de Deus, essa é a conjuntura que nós pertencemos, e nós temos que acordar para isso aí, tal técnica, tecné, vem de neófito, aqui são três palavras que nós vamos descobrir, que está dentro do novo testamento, que refere-se diretamente, a um processo iniciatório, assim como nas lojas de mistérios, na maçonaria, é uma instrução oculta nos versos da Taná, captadas apenas por aqueles que conseguem ver, aquilo que outros desprezam, os demais níveis são três, número três sagrado, tecné, que Paulo chamou Timóteo de tecné, ou seja, meu discípulo pequeno, aquele que está na técnica ainda, o que é tecné? aquele que repete, 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 até aprender, por repetição, é por isso que a Taná, lá no passado, cabalística, repete toda hora, e disse mais, Elohim a Moisés, vai, homem, era donar Elohim, vai, homem, era donar Elohim, repete, 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 por quê? porque ele está falando em três níveis, ele está falando para aquele que está no nível tecné, que é o primeiro, ele está falando para o que está no segundo nível, Teliz, que já consegue conectar os pontos, e ele está falando finalmente para os raguios, que já acenderam o seu fogo, por que vocês acham que os antigos místicos, construíram a Hagia Sofia na Turquia, uma constituição que resiste há milhares de anos, uma constituição que resiste há mil e tantos anos, é mil e tantos anos, não chegou ainda a milhares, mas mil e tantos anos, construída por geômetras gregos, que conheciam esses mistérios, gnósticos, os verdadeiros filósofos clássicos, eles sabiam que esse nome Hagia, significa aqueles que estão iluminados, isso aqui, estes são os precursores da maçonaria, porque a palavra maçon, em francês, maçon, significa aquele que constrói com pedras, aquele que sabe as proporções, aquele que sabe as medidas, as formas geométricas, as congruências, as incongruências dos números, aqueles que sabem exatamente, aqueles que construíram as grandes catedrais, da Inglaterra, da Alemanha, e assim por diante, é daí que surgiu, o movimento gnóstico da maçonaria, então vocês observam, que tudo está conectado, só depende de nós conectarmos, só depende de nós entendermos o todo, não vermos de forma pequena, pobre, mas vermos de forma ampla, profunda, então, aqui estão os três níveis, que nós usamos no nosso curso, e que vem do Novo Testamento, Tecné, o nível introdutório, Telis, intermediário, e terceiro, Hagios, onde nós iremos tratar, da psicologia de verromagem, como já estamos fazendo, e também, iremos ter em breve agora, com o nosso site, o Corpus Hermeticum Grecom, que é o corpo hermético grego, nós iremos falar sobre o hermetismo, iremos falar isso dentro de um contexto, que vai falar também, da aurora dourada, porque a aurora dourada, vai confluir a tradição grega, com a tradição judaica, então isso é que vai nos fazer entender o todo, e é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando entender, aquilo que é, representa a totalidade, então nesse ciclo, o Sefer Yetzirah, nesse livro aqui, The Divine Secrets, o misticismo e o mito, na Rehalot, Rehalot, e na literatura Merkava, na literatura da meditação, esse livro também está lá, na nossa biblioteca Gilead, depois nós podemos traduzi-lo também, e podemos falar sobre ele, tá bom? Podemos fazer lives falando sobre isso, depois que terminarmos, a live que estamos fazendo agora, Nesse círculo, o Sefer Yetzirah, era quase sempre interpretado, a maneira de Saadia, do Shabetai Donolo, com o acréscimo, de uma tendência de ver o livro, como um guia, tanto para os místicos, quanto para os adeptos, da magia prática, o Maacit Merkava, então nessa obra aqui, ele vai enumerar, os maiores aderentes, da meditação, de Eliahu, promovida pelo grande, Ebrahan Abulaf, nessas obras, nós vamos sentir, o pleno efeito, do que é, a Kabbalah de fato, prática, então nessa obra de Silvia Hill, The Jewish Magic, a mágica judaica, ela nos diz aqui na página 85, uma coisa importante, em inglês, você precisa parar de reagir, e começar a ser deliberado, sobre a sua resposta, para fazer isso, você deve praticar, meditação regularmente, quanto mais você medita, menos reativo, você será as ocorrências, e mais você, e mais você, imaginará que podes escolher, como responder, ou não responder, absolutamente, então o que ela está dizendo aqui, ela está dizendo, que a meditação, é mística judaica, vai fazer com que você, não reaja mais, aos episódios, existe um ditado, antigo, que diz o seguinte, as pessoas, menos percebidas, menos inteligentes, menos espiritualizadas, falam sobre, as segundas, menos iluminadas, falam sobre, eventos, e as últimas pessoas, as mais iluminadas, a número 1, no caso aí, falam sobre, ideias, falam sobre, princípios, ideais, não falam sobre, pessoas ou ocorrências, então, quanto mais, você vai tirando, essas duas cargas, de pessoas e ocorrências, da tua mente, você vai sentindo, a paz penetrando em você, você vai sentindo, que você vai adquirindo, a paz, e é isso que a meditação, vai começar a transformar, essa é a primeira, transformação, que a meditação de Abular, vai fazer em nós, mudar, a nossa orientação, até finalmente, acender, o fogo, dentro de nós, e esse é o objetivo final dela, então, Abularfia fala sobre, os nomes sagrados, e esses nomes sagrados, nós vamos aprender, com essas palavras, que nós aprendemos aqui, através dos comentários, de Moshe e Del, claro, porque isso está relacionado, com esse curso da Kabbalah, na nossa próxima aula, até ali, nós vamos ter a aula número 6, o estabelecimento da Kabbalah, na Provença, na França, até lá, xalão para vocês, Mazel Tov a todos.